Olá, pessoal! Eu sou a Giretrusco e as chamais linkados na área em casa. Nosso programa de entrevistas realizados pelos alunos de jornalismo da SPM. Hoje, gravamos cada um em suas próprias casas, respeitando as medidas de distanciamento social. E eu sou a Gabriela Lodge. O entrevistado de hoje é um estudante de cinema revolucionário. Foi diretor de fotografia nos cursos Matraca e a Mulher da Pele Azul. Filho de ex-agente da ditadura militar, o nosso convidado busca uma narrativa diferente para si mesmo. Foi com esse intuito que, junto de um amigo, ele criou o coletivo Histórias Desobedientes Brasil. Um projeto que reúne familiares de genocidas da ditadura militar que desejam lutar pela memória, verdade e justiça histórica. Aos 26 anos, nosso convidado também trabalha em seu primeiro documentário de curta-metragem, que aborda a ditadura militar brasileira. Aqui conosco, Caio Felipe Rezende. É um prazer imenso ter você aqui com a gente hoje, Caio! Obrigado, meninas. Satisfação estar aqui com vocês. Espero aí poder atender essa entrevista também. Claro que vai! Então roda a vinheta aí pra gente, que daqui a pouco tem mais Caio e Felipe pra vocês. Caio, vamos começar nosso bate-papo falando um pouco sobre o seu projeto, Histórias Desobedientes Brasil. O que é este coletivo? Bom, o coletivo, ele não nasce aqui no Brasil. Nós somos um capítulo de um coletivo latino-americano que se iniciou na Argentina. O Histórias Desobedientes, nossa primeira sede, começou de um esforço de filhas de ex-agentes da repressão, que durante o processo deles de comissão da verdade, muitos foram processados, presos e tudo. E essas filhas que pela primeira vez estavam tendo noção do passado, da responsabilidade dos pais, resolveram se unir às famílias dos desaparecidos. E elas decidiram que esse trauma fazia parte delas também, dessa luta. E o coletivo começou aí. Nós temos também sedes no Chile e estamos batalhando para o Uruguai. Temos membros na Alemanha, membros na França. E agora estamos aí nesse esforço pra reunir o coletivo aqui no Brasil também. Caio, como você mencionou que você buscou apoio, procurou os coletivos de outros países da América Latina, como a Argentina e o Chile, o que você buscou esse apoio? E o que você procurou esses países pra fazer o História Desobedientes do Brasil? Pronto. Na verdade, o História Desobedientes me achou, por acaso. Eu, no processo de desenvolvimento do roteiro do meu longa, que é o que você reviu, numa palestra, no curso de um cineasta, documentarista, eu apresentei o projeto e tudo. E ao final da palestra ele disse assim, olha, cara, tem um filme que você tem que assistir. Se chama O Pacto de Adriana, da diretora Elissete Orozco. Que é a sua história. Assim, vocês têm um percurso muito parecido. Então assista esse filme. E eu saí em busca desse filme. Era um filme que estava no circuito de festivais ainda, de premiações. Então é difícil o acesso dele ao público geral. E eu assisti repetidas e repetidas vezes. Quando, meses depois, eu consegui o contato da Elissete, da diretora. Mandei um e-mail e mandei uma mensagem direta no Facebook. Falando sobre o filme. Que eu tinha gostado muito do filme, que era estudante de cinema e tudo, que era uma grande referência pra mim. Ela me respondeu, a gente começou a conversar. E, durante a conversa, eu citei, olha, também tem um parênteses muito forte com a repressão aqui no Brasil. A minha família atravessou muito esse campo da história. E eu estou numa pesquisa de um projeto muito parecido com o teu. Aí ela, ah, que massa, vamos conversar. À medida que a gente foi conversando, ela disse, eu faço parte de um coletivo chamado Histórias dos Obedientes Chile. E ela disse, nós só temos um brasileiro entre nós, mas que não é herdeiro da ditadura do Brasil. Ele é filho de um oficial da repressão de outro país latino-americano. E eles tinham um desejo muito grande de conversar com brasileiros. E, ao mesmo tempo, achavam que isso era uma soma impossível. O Bolsonaro tinha acabado de ganhar. O Brasil estava no contexto de uma nova onda conservadora em todos os níveis. O Brasil não tinha feito uma comissão da verdade punitiva. Uma comissão da verdade que foi totalmente silenciada, que foi totalmente feita em acordo com os militares. Então, eles não tinham essa esperança de que alguém fosse falar. Só que eu já venho nessa pesquisa há muito tempo. Antes de Bolsonaro, eu já estava nesses caminhos. Então, foi uma surpresa muito grande. Nem eu sabia que eles existiam, nem eles sabiam que eu existia. E, Caio, qual a importância de relembrar o período de repressão? Você acha que o brasileiro tem problema com a memória? Tem. Tem muitos problemas com a memória. Isso é uma coisa que atravessa todas as camadas da sociedade. O Brasil não fez as pazes com os direitos humanos. Jamais. Você pega o recorte do discurso onde o general Figueiredo, o presidente, entre aspas, assina a lei de amnistia, que permitiu que os presos políticos voltassem ao Brasil, os perseguidos políticos. Ele fala uma frase que, para mim, não sai da minha cabeça. Ele diz que o ideal revolucionário de 1964 se manterá vivo entre as gerações. E isso é só uma grande prova de que era um trono, era um método fazer com que a repressão não morresse, que aquele ideal revolucionário autoritário, ditatorial deles, eles estavam deixando bem claro que eles não iam deixar isso totalmente de lado, que aquilo ia ficar repousado até uma hora, ia ser gestado durante muito tempo. E a gente está tendo só a prova disso. A condição da verdade foi isso. Todos os pedidos para que fosse revista a lei da amnistia para que os torturadores fossem condenados foram massacrados no Supremo Tribunal Federal. Rui Barbosa, que já dizia há séculos atrás que o poder judiciário foi o poder que mais falhou com a república. E, infelizmente, esse foi o caso, em todas as tentativas de se rever a lei da amnistia. Nesse caso. Bom, Caio, como você mencionou um pouquinho sobre a segunda onda do conservadorismo no Brasil, com a ascensão do Bolsonaro, você acredita que essa ascensão do Bolsonaro de ideais pró-militares, de ideais conservadores, poderia ter sido evitada se tivesse mais projetos como História dos Obediências do Brasil, que assumissem esse passado genocida e de repressão da história brasileira, da ditadura militar? Olha, gente, assim, é difícil dizer isso porque já existe uma militância muito grande de verdade e justiça antes mesmo da ditadura acabar. Ou seja, os familiares dos desaparecidos, dos perseguidos políticos, eles já estavam nessa luta. Eu conheço mulheres incríveis que, no final dos anos 70, já estavam subindo o Rio Araguaia para procurar irmãos, maridos, que perderam nas mãos dos militares no extermínio da Guerra do Araguaia. Então, a família do deputado Rubens Paiva, por exemplo, está nessa luta há muito tempo. A Vitória Grabois, que é dos grupos desaparecidos, aparecidos políticos dos grupos de trabalho do Rio de Janeiro. Enfim, essa força já existe há muito tempo. O que não existe no Brasil é o respeito institucional aos direitos humanos. Ela foi tida como uma pauta de esquerda, como uma pauta subversiva, e só aterrada por isso, por questões ideológicas. Quando em nenhuma democracia do mundo, direitos humanos é visto como pauta ideológica. Não, é o mínimo que a gente precisa para poder se desenvolver como sociedade. Enquanto a gente não resolver isso, a gente não resolve nada. Você vê sintomas gritantes disso em todos os níveis. Um dos maiores sintomas que eu acho, que a gente não tem lidado bem com as questões da ditadura, é a estrutura das polícias militares. Você tem aí um braço armado da ditadura que continua aí. Não houve uma reforma, não houve nenhum trabalho de mudança dos métodos de ensino desses caras, não. É a mesma escola que formava os caras na época da ditadura. É a mesma. E, Caio, agora sobre esse acolhimento das famílias, qual que é a importância de ter essa rede de apoio e de conscientização dessas famílias de ex-agentes da ditadura? Sim. Olha, a maioria dos que eu conheço, infelizmente, eles são pessoas muito sozinhas, que acabam por romper o silêncio e romper com boa parte da família. A maioria das famílias opta pelo silêncio e sufoca essa memória. Então, quando você decide se manifestar, quando você assume... O que muita gente acha, ah, você precisa ser um grupo de culpa. Não. Não é culpa. É responsabilidade. A partir do momento que a gente reconhece os privilégios que teve, que a gente reconhece a trajetória política da família, você tem que se posicionar de alguma forma. Então, não sei, eu acho que é por aí. Mas, assim, nunca é culpa. É responsabilidade. Sabe? E a partir do momento que você identifica essa responsabilidade, começa a agir para reparar de alguma forma esse trauma transgeracional, é importante você ter um grupo para isso, onde você possa falar, se se sentir julgado. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu jamais achei que eu fosse conseguir conversar com um familiar que não desapareceu. nunca imaginei que eu fosse ter estrutura emocional suficiente para olhar essa pessoa nos olhos e... Sabe? Achando que... Tudo passava pela minha cabeça. Mas nunca achei que esse encontro fosse ser possível. Mas a partir do momento que a gente começa a lidar com esse trauma de alguma forma, trabalha isso em grupo, conversa, se sente seguro, a dor não diminuiu. Você vai lidando melhor e vai... Então, Caio, o seu pai, ele é ex-agente militar, correto? E sua família, ela coaduna com esses ideais militares. Qual foi para você a maior dificuldade de criar um projeto que vai contra essas convicções que você cresceu acreditando? Então, não é toda a minha família. Eu tenho uma parte da família que teve uma militância de esquerda muito forte e que se partiu aí, né? Mas muitos dos homens da minha família foram, sim, parte da estrutura das Forças Armadas e do aparelho de segurança. Então, foi difícil. Foi difícil porque foi preciso uma desconstrução muito grande de uma coisa que norteou a minha vida durante muito tempo, que era esse ideal, né? Que era a valorização da segurança nacional, né? Tudo, tudo, nossa. Então, isso demorou. Teve muita dor, teve muita conversa, mas, assim, o meu relacionamento com a minha família não mudou muito, assim, o que já era, assim, por conta disso. Eu sempre fui muito aberto em relação a como eu ia resolver isso para mim, sabe? Eu nunca julguei as pessoas que optaram pelo silêncio, nunca os confrontei por isso. Eles sabem o que eu penso, eu sei o que eles pensam e é assim que eu vou me posicionar. Procuro respeitar o máximo. Infelizmente, sempre tem aquelas pessoas que não querem o diálogo de forma alguma. Então, as pessoas seguem o rumo delas. É natural. E, Caio, você falou desse processo de desconstrução. Você chegou a achar que a ditadura tinha sido uma revolução, certo? Sim. E o que te fez buscar novas informações sobre isso? Eu comecei a encontrar contradições, sabe? Porque, por exemplo, essa palavra ditadura eu nunca ouvi na minha casa. Nunca ouvi. Nem na minha casa, nem nos círculos de amigos, nem em lugar nenhum. era sempre revolução, era sempre contra-revolução, revolução redentora. O meu pai sempre recebia, não só meu pai, mas vários colegas que eram das associações recebiam convites para festas nos quartéis, celebrando 31 de março, celebrando. Aqui no Ceará, por exemplo, celebra-se muito o aniversário do presidente Castelo Branco, do Marachá Castelo Branco. Aqui em Fortaleza, não sei se vocês sabem, mas nós temos o Mausoléu, que é meio quarteirão. no túmulo do Marachá Castelo Branco. Não sabia. E para ele e para a esposa, ao lado do Palácio do Governador, na região mais central da cidade. São esses vários sintomas que o país não lidou com isso de uma forma saudável, sabe? Na história, quando eu comecei a cursar, eu cheguei lá super reace, super acreditando em toda essa versão gloriosa que eu tinha ouvido em casa. Como eu sempre respeitei muita pesquisa, eu respeitei o poder de um documento, de evidências, os professores me diziam coisas que eu ia procurar evidências para aquilo que eles estavam falando. O cara está me dizendo que houve repressão nisso, nisso e nisso, que houve repressão aqui em Fortaleza, que era uma coisa que para mim nunca tinha acontecido. houve repressão em Recife e tudo. À medida que eu comecei a vasculhar os documentos após vários confrontos com os meus professores, com meus colegas de turma, muitos colegas de turma, tantos confrontos que eu tive com professores, eu tive com colegas de turma, de me posicionar de uma forma ultraracionária, passando por um emprestador e o pessoal me muda estar dentro da universidade pública, cursando história. E, sabe, eu comecei a me questionar mesmo, assim, sabe? O meu primeiro passo foi procurar os militares, procurar os caras que eu conhecia desde criança. O meu pai disse que não queria falar nada mais sobre isso. A gente não conversa de jeito nenhum sobre repressão. Ele não fala absolutamente nada. E eu super respeito a posição dele. Mas muitos amigos dele, que foram do meu convívio durante muito tempo e que são personagens desse filme que eu estou fazendo hoje, foram as pessoas que eu fui procurar para dizer, olha, vocês me contaram uma coisa a vida inteira, eu estou na faculdade, os caras estão me contando outra coisa e o que é a verdade? O que aconteceu? Então, Caio, você mencionou que você está fazendo um documentário curta sobre os alentos da estadura. Qual que é a importância desse trabalho? É um longa. O servidor é um longa. É uma longa metragem. E é muito difícil para você falar da importância de uma obra que a gente está desenvolvendo ainda. Eu posso te falar das intenções que a gente tem. eu tenho a intenção de lidar com um trauma profundo meu e do Brasil de uma forma que não está comprometida com a verdade tanto quanto está comprometida com a poética, com a linguagem, com a gente revisitar esse assunto. É um filme que vai ter entrevistas, que a gente tem um trato com os documentos e tudo, mas vai haver também um espaço para reverberar essa memória de outras formas mais ficcionais até. E a intenção disso é que a gente continue revisitando essa história até que a memória das pessoas seja restaurada. Por isso, o quanto dourará. Caio, também sobre revisitar esse período, você já disse que também tem medo de retaliações. Quais seriam essas retaliações que você quis dizer? Retaliações mais de radicais, de pessoas, nem do núcleo militar, não. Existe um respeito muito grande dos militares da ativa que eu conversei pela minha pesquisa, por exemplo. Pesar de questões ideológicas, eu nunca tive nenhum problema com as forças armadas, com o exército, nada disso. Mas, assim, o ódio inflamado de militantes radicais é uma coisa que sempre preocupa a gente, até porque esse filme não é só meu, é o filme de uma equipe muito grande que eu tenho que pensar na segurança deles, muito mais do que eu penso na minha, até. Bom, Caio, agora falando mais um pouquinho sobre a página do Facebook, História dos Obedientes do Brasil, o que você acha que você optou pela sua plataforma do Facebook e também se você recebeu apoio de familiares ou amigos para criar essa plataforma, falar um pouco sobre a história da criação do projeto? Essa plataforma a gente está utilizando para receber contatos de novos desobedientes, que esse é o maior esforço da gente, é fazer quórum e mais brasileiros com essa mesma vivência, com essa mesma história que queiram falar também. Isso tem sido muito bem recebido, assim, por lá. A gente tem recebido muitos contatos interessantíssimos. Foi um esforço feito meu com outro colega brasileiro do grupo, a princípio, mas agora já estamos bem maiores em equipe e foi essencial e está sendo essencial o apoio dos nossos colegas argentinos por questão de segurança e eles têm uma estrutura que tanto protege a nós quanto os novos desobedientes que queremos procurar. então é isso, é uma janela que está aberta à procura de novos desobedientes. Bom, Caio, você comentou que foi durante esse período na faculdade que você correu atrás um pouco, se questionou dessa visão da ditadura militar que você tinha, então você acha que você começou um processo de criação de consciência crítica através da universidade, o que você pode dizer um pouco sobre esse processo de começar a questionar esse passado histórico? A faculdade foi muito forte, é uma coisa que eu cito no artigo da Piauí, mas tiveram outras coisas também que influenciaram tanto quanto, sabe? Eu militei muito nessa onda da nova direita ali, a partir dos atos fora Dilma, eu estava lá naqueles atos ao lado de pessoas, enfim, ao lado daquela massa pró-impeachment e ali eu estava me questionando muito, sabe o que eu estou fazendo aqui, será que isso é um esforço democrático mesmo, será que isso é válido, mas eu estava ali ainda cheio de contradições, cheio de coisa na cabeça, e ver essa ascensão dessas pessoas com discurso cheio de ódio, super inflamadas, me assustava, mesmo eu tendo feito parte desse contexto, isso é uma coisa que eu já era tão familiarizado, eu recebi convites para fazer projetos para a escola sem partido, para outros esforços ultra-reacionários que eu não me reconhecia mais, sabe, isso é já fora da história, o processo começa ali, a desconstrução vem dali, mas chegou a um ponto que eu não conseguia mais processar aquelas contradições e eu saí do curso para pesquisar aquilo de outra forma, né, o cinema influenciou muito nisso, teve outra coisa que também é despontuar que eu, nesse processo de confusão em todas as camadas da minha vida, eu me apaixonei por uma militante dos direitos humanos que tentou muito me ajudar, sabe assim, que me ajudou muito, assim, plantou várias sementes que ajudaram nesse processo de desconstrução e é uma pessoa que lutou muito comigo para isso. Caio, infelizmente, nosso tempo acabou, a gente queria agradecer pela sua conversa, pela disponibilidade, a gente amou bater esse papo com você, foi incrível. Muito obrigada por participar do programa novamente e vocês aí em casa, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido e fiquem ligados na agência de jornalismo da SPM para mais novidades. A gente queria também agradecer a audiência e toda a equipe do Linkados na Área, nossas queridas professores Eite Vargas e Gegê. Até o próximo Linkados na Área, gente! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto